Olá, queridos fãs do YouTube, meu nome é Bárbara Martins. Hoje eu vou estar entrando numa questão do universo feminino que eu acho que é de suma importância aqui para nós, mulheres. Que é, por que nós, mulheres, somos seres tão imaginativos, projetivos e fantasiosos no momento em que a gente começa a se relacionar? Por quê? Bem, vamos lá. Qual a diferença do homem e da mulher nesse sentido? Nós, mulheres, temos que aceitarmos que somos mais emocionais. Por quê? Isso é uma questão bioquímica, gente. Desde lá do intraútero, somos estimulados por um hormônio chamado estrógeno. Desde o intraútero. Depois a gente vai sofrendo todas as ações hormonais, da progesterona e até ter um pouquinho de testosterona também no nosso organismo. Mas o homem é constituído praticamente pela testosterona. Mais pra frente dá uma androgenada. Mas nós temos essas diferenças. Os homens, eles tendem a ser mais racionais. E eles racionalizam tudo. Até o fato de quando eles começam a se relacionar. Nós temos essas duas diferenças. Só que, dentro dessas diferenças, a gente também se cruza. A gente se relaciona. Só que pra gente se relacionar de verdade, a gente tem que aceitar que um é mais racional e o outro é mais emocional. Por que a gente tende, então, a fantasiar, a projetar, a sermos mais imaginativas, mais românticas? Justamente por isso. Nós somos mais emocionais. E a gente tem que aceitar. E em cima dessa aceitação, a gente tem que trabalhar esta diferença pra que essa diferença não faça com que a gente entre em conflitos no momento que a gente está se relacionando ou a gente entre aí numa questão de uma frustração. Porque a gente está esperando muito mais do outro do que a gente começando a ver, de novo, como eu sempre falo, ver as nossas próprias questões, pra ver as nossas necessidades, pra aí projetar pra fora e esperar do outro uma resposta. Entendeu? Por que a gente faz isso? Justamente por isso. Por sermos muito mais emocionais. Nós, mulheres, tendemos a... Quando a gente começa, quando a pessoa deu uma bolinha pra gente, já está conversando, nós somos muito mais carentes. Mas não uma carência, assim, tem que tomar cuidado, né? Não uma carência onde a gente é um codependente. Numa carência mesmo, nós somos muito mais carentes porque nós somos muito mais emocionais. A gente se envolve mais. Quando a gente recebeu uma atenção do outro, a gente tende a achar que esse outro tem um sentimento por nós. Nós, mulheres, temos que começar a pensar um pouquinho diferente pra poder se relacionar, por exemplo, com o homem. E o homem é a mesma coisa. Quando ele vai se relacionar com a mulher, ele tem que colocar uma pitadinha mais de emoção aí, se colocar no lugar um pouco da mulher pra poder entender ele e poder se relacionar melhor com ela. E a troca tem que ser mútua. A troca tem que acontecer. No sentido, ó, você tem que pensar um pouquinho como homem pra entender o homem. E você, mulher, homem, tem que pensar um pouquinho mais como mulher pra entender a mulher. pra daí essa combinação dá-se uma liga positiva, entendeu? E como que eu vou dar essa liga positiva? Pra ter um equilíbrio. O equilíbrio tá justamente em cada um aceitar aquilo que é. Mulher é mais emocional, salvo algumas exceções que tem mulheres mais racionais, e homem é mais racional, salvo algumas exceções que tem homem também mais, que tem um lado mais feminino e mais emocional. Visto que cada um tem essas diferenças, a gente tem que aceitar e, em cima dessa aceitação, ver o que que pega e equilibrar. Nós, mulheres, tendemos a, por exemplo, por causa da nossa constituição, tanto fisiológica, mas quanto psíquica, e até situacional, como a gente foi criado, como a gente foi colocado aí na nossa cabeça, através dos contos de fada, do lado lúdico, a nossa posição. As mulheres, elas tendem a projetar no outro as suas fantasias, o seu lado emocional. Quando o cara fala assim, ai, que você é bonita, você pensa assim, ai, que homem legal, que gente boa, ai, gostei dele, achei ele muito legal, entendeu? E o homem, ele por ser mais racional, ele vai olhar assim pra essa mulher, se ela olhou pra ele com um olhar mais atrevido, mais sexual, mais voltado pra uma coisa mais libidinal, esse cara vai falar assim, ai, essa mulher me mata, entendeu? E a mulher, olha, sentiu uma certa ternura, fala assim, ai, que fofinho, que ele era pra mim, entendeu? Então, essa conexão, dessas diferenças, ele, hum, que tigreza que deve estar aí dentro, ela, ai, que fofinho, ele deve ser um ótimo pai. Então, essas diferenças vão, cada um vai criando, ele na cabeça dele, hum, essa mulher deve ser deliciosa, e ela, ai, ele é tão fofo, ai, será que ele vai escutar tudo que eu tenho pra falar? Então, cada um tem uma necessidade, e dentro dessas necessidades, um busca no outro uma complementação. Eu não coloco completude, porque completude não existe. Eu não consigo ficar completa no outro, o outro não consegue ficar completa em mim, a gente não consegue, essa completude não existe, a completude é, na verdade, uma coisa interna que a gente tem que se repensar, que assim, o que me preenche, o que me faz feliz, o que me comporta, entendeu? E no caso de você se relacionar aí com, nessa troca do homem e da mulher, ou, às vezes, da mulher com mulher, homem com homem, não importa, mas nesse sentido da troca no momento de você se relacionar, dentro mais do universo feminino que a gente tá falando hoje, é que nós mulheres, por termos esse perfil mais emocional, a gente projeta os nossos sentimentos, o nosso romantismo, a nossa fome aí de afeto, no sentido positivo, não no sentido patológico, no outro. E o homem, por ser muito mais racional, ele tá mais olhando a boca, enquanto ela fala, tô olhando o olhar, tá olhando o peito, tá olhando, tô tentando entrar na alma dessa mulher, pra ver se essa mulher vai ser uma mulher boa de cama. Enquanto a mulher tá pensando assim, será que esse homem vai me amar? Será que ele vai me complementar nesse sentido, nessa coisa que eu preciso aqui dentro? Entendeu? E cada um tá dentro dessas necessidades. E o que nós mulheres temos que fazer pra equilibrar? Primeiro, a gente tem que parar um pouquinho de projetar, temos que pensar um pouquinho mais como o homem pensa nesse sentido. E o homem tem que entender um pouquinho mais a mulher, vendo que o que ele está fazendo, tá fazendo com que ela crie aí um sentimento. E se esse homem é uma pessoa de ética, é um cara legal, ele tem que tomar cuidado com as palavras, com as coisas, pra não trazer pro universo feminino um sentimento que não existe. Pra que depois ela não ache aí que ele é um cafajeste, entendeu? E a mulher tem que começar a pensar um pouquinho mais de um lado racional, de pensar assim, olha, tipo, o que eu tô falando, o que ele tá falando, tem que calar um pouquinho, fechar um pouco o zíper, escutar um pouco o outro. Porque a tendência da mulher é ela logorricamente vomitar todas as suas questões, achando que ele tá escutando porque ele é legal, entendeu? E na verdade o cara só tá escutando porque, assim, faz parte, ele tá querendo colher dados e não é nem só colher, ele tá escutando, às vezes, por pura educação e tipo assim, gostei de você, você é gostosa. Vou continuar falando que daqui a pouco eu vou ver o que eu faço com toda essa fala pra ver se tem alguma coisa aí que dá pra colher pra eu poder te comer. Então, olha só, um tá indo pra um lado racional, tipo, ai, eu quero comer essa mulher e ela tá assim, ai, será que ele é legal? Ai, será que vai ser bom? Assim, ai, entendeu? E aí a mulher pira e se por um acaso essa mulher vir a ter uma relação sexual com esse cara, aí é que ela pira mesmo porque daí ela começa a falar, começa a falar e se coisa foi boa, então se o sexo foi animal, foi uma coisa gostosa e que ela curtiu pra caramba, ai, o negócio, o negócio, o bicho pega, entendeu? Então, é nesse momento aí, mulher, que você tá nesse processo de enamoramento, de conhecer essa pessoa que tu tem que tomar cuidado porque às vezes você não se apaixona pela pessoa que você realmente tá se relacionando, você se apaixona pela sua própria historinha que você criou desse príncipe que às vezes é só um sapinho, entendeu? E se você criou essa história de um príncipe que às vezes é só um sapinho, é muito mais da sua imaginação, aí você tá vendo como a mulher é muito mais imaginativa, projetiva e fantasiosa do que às vezes o cara, ele foi sincero, o cara às vezes só falou assim, eu só quero sexo, e ele te disse com todas as letras, mas você tava falando tanto que você não escutou, você entendeu? Então vamos lá mulherada, a grande questão, a grande pegada é você ficar um pouquinho mais tranquila, deixa que o outro fale também, criar um certo ar de mistério, não falar tudo de ti logo no primeiro encontro, dando de bandeja quem tu é, pra que ele possa fazer o que ele bem entender de ti, entendeu? Então deixa um pouquinho esse ar de mistério tomar a cena, porque o homem ele gosta de caçar, e quando você dá esse mistério pra ele, você tá dando toda a caça, ele não sabe pra onde ele, ele tá lá com a arma, ele tá lá procurando, ele não tem todos, todas as ferramentas pra conseguir te pegar, então você passa a ser algo de interessante pra ele, porque ele quer te descobrir, e nesse processo aí de descobrimento de você pra ele, é o momento onde ele vai se envolvendo, ele vai te achando interessante, ele vai te achando que vale a pena, que você realmente é uma caça, e essa adrenalina da caça, esses hormônios que mexem no homem na caça, faz também com que ele se enamore, e aí, olha só, você conquista algo que já tá dentro de você naturalmente, que é o emocional, que quando você faz isso, você desperta o emocional dele também, e aí, você não fica no joguinho sozinha, só você tá ali depositando todo o emocional e barará, entendeu? Você também tá dando pra ele o que ele precisa também pra poder se desenvolver, você me compreendeu? Então, acho que a grande questão aqui pra nós, mulheres, é, primeiro, deixa de ser tão imaginativa, escuta mais, linda, escuta o que ele tem pra dizer, no momento que você parar de ser logo rei, que você vai começar a escutá-lo, e no momento que você começa a escutá-lo, ele começa a te achar uma pessoa interessante, porque você fica misteriosa, entendeu? E como eu sempre falo, se vocês acharam esse nosso papo aqui, uma coisa interessante, me dá um like, se inscreva no meu canal, toca no sininho, compartilha com seus amigos, e vamos ter um pouquinho mais de mistério, fechar um pouquinho essa matraca e parar de projetar tanto. Fica a dica.